Eu notei que eu tinha problema mental, eu não tô de brincadeira, quando eu tava fazendo meu curso técnico de informática, nós tínhamos uma cadeira de psicologia, né, e eu achava uma matéria muito interessante, porque era uma aula de conversação, né, a gente praticamente conversava, e eu acho que a professora tava lá conversando pra ver se os alunos eram doentes mentais ou algo do tipo, né, se era um perigo pra sociedade ou não. E eu lembro até hoje que teve um teste que a gente fez, eu não sei como é o nome desse teste, mas é um teste onde você precisa responder muitas perguntas, é um teste pago, né, até a professora perguntou quem queria fazer um teste pago sobre, pra fazer um, uma análise lá do teu cérebro pra ver se tu não é um louco, né. Aí eu falei, pô, né, cara, eu nunca me considerei uma pessoa, né, que anda, eu, eu me considero, sabe aquela pessoa que ela anda assim, né, ela não anda, ela não anda assim, ela anda daquele jeito, né, aí eu, sei lá, 20 pila, 30 pila, eu não lembro, isso faz 15 anos isso. Aí eu, ah, vou fazer, né, assinei, né, fiz todas as respostas, né, respondi as paradas lá, né, um questionário bem, bem denso, um questionário bem denso. E aí tu responde aquele questionário, a professora pegou e manda pra instituição, lá pro lugar que é São Paulo, sei lá o negócio que é, e depois vem uma análise tua, cara, depois vem uma análise tua, tipo, feita por um psicólogo, sei lá, um psiquiatra, não sei, vem uma análise tua dizendo coisas sobre você. Irmão, cara, assim, eu, 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 eu pensei assim, caraca, irmão, parece que as pessoas, parece que, assim, eu tenho certeza que depois daquele teste, eu entrei pra algum grupo, eu entrei pra algum, tá ligado, alguma parada que o governo tá me cuidando, tá ligado? Porque veio, vem um negocinho, aí a, 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 a psiquiatra lá, a psicóloga, chamou um por um, falou assim, ó, eu vou, ah, vocês ficam no pátio, aí eu vou chamando um por um pra vocês lerem a ficha de vocês, pra vocês lerem a ficha de vocês, lerem o, 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 a parada ali que o, que o psiquiatra lá, o psicólogo escreveu sobre você, e aí tu me comenta se, se é ou não é o que foi escrito, né? E aí eu peguei minha fichinha lá e eu comecei a ler, irmão. Cara, cara, assim, sinceramente, cara, eu não acredito em, né, em coisa sobrenatural, mas naquele teste, parece que os filhos da puta entraram dentro da minha cabeça, cara, tá ligado? Sai da minha cabeça, tá ligado? Parece que os caras entraram dentro da minha cabeça. Aí começou a falar um monte de coisa ali, e, assim, boa parte das coisas que estavam escritas naquele teste não eram coisas muito boas sobre a minha pessoa. Só que eram coisas, só que eram coisas, assim, que eu sabia que aquilo era verdade, entendeu? Tipo assim, ah, em resumo, né, é tipo astrologia, né, mais ou menos assim. Só que era tipo assim, irmão, você é um psicopata. Se você não participar de algum grupo de apoio, uma hora você vai explodir, né, mais ou menos isso, mais ou menos isso, tava dizendo o bagulho. E aí eu fui lendo, né, tinha um monte de, cara, eram muitas perguntas que eu respondi, né, e aí eles criaram todo um perfil psicológico meu, né, cara. E aí eu fui lendo aquilo, cara, e eu fui ficando, assim, cada vez mais triste, cara, tá ligado? Eu fui ficando cada vez mais assim, eu falei, caraca, irmão, é exatamente isso. Só que nunca ninguém tinha me falado aquilo. Nunca ninguém tinha me falado, André, você é um sociopata. Nunca ninguém tinha me falado. Acho que porque eu nunca tive contato com alguém que tinha capacidade de ver aquilo, né. E aí o Bahia foi falando, pô, tu é um sociopata, tu é um psicopata, tu tá prestes a explodir, tu é um perigo para a sociedade. E diversas outras coisas, né, diversas e diversas outras coisas, né. Então, tipo, eu não lembro como é que a gente começou esse assunto. Mas o que eu quero falar para vocês é que se você não for no psicólogo e nem no psiquiatra, você nunca vai saber os problemas que você tem. E isso é bom. Guarde todos os problemas e ressentimentos que você tem na sua vida para você. Sabe por quê? Porque você não é uma mulher. Você não precisa expor os seus sentimentos para ninguém. Você não é uma mulher. Eu estou brincando. Se você acha que você precisa de ajuda, procure ajuda, tá. Eu vou no psiquiatra e vou no psicólogo há muitos, muitos anos. E eu só não dei out F4 da minha vida graças à ajuda profissional. Procure ajuda profissional você também. Hashtag faz o L.